Oi, pessoal! Aqui é a Gabriela e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os livros que eu li em abril, vou comentar um pouco sobre cada um deles e também vou mostrar para vocês os livros que chegaram aqui, as novidades desse mês. Começando pelas coisas que eu recebi, eu recebi da editora Thomas Nelson esse livro aqui do André Daniel Henck, Os Outros da Bíblia. Esse livro eu já comecei a ler porque vai sair uma resenha em conjunto com o Rafael Pablo do Livros e Teologia e também com o Jorge do Geolê. A gente vai ler esse livro e vai sair vídeo nos três canais. A proposta desse livro é falar sobre os povos que circundavam o povo de Israel. Então a gente tem capítulos aqui sobre os mesopotâmicos, sobre os egípcios, sobre os persas e é muito interessante porque a gente vai ver um pouco da história, da religião, da geografia e das coisas que são interessantes para a gente entender melhor o contexto ali do Antigo Testamento. Em abril nós tivemos uma super novidade que foi o lançamento do box do Review. Então eu recebi aqui a primeira caixa, se você não conhece, eu vou deixar um vídeo aqui do Iago explicando. O Review é o clube de assinatura do Dois Dedos de Teologia, o compromisso deles é enviar todo mês em livros mais do que você pagaria. São livros lançamento e eu vou mostrar para vocês o que foi que chegou esse mês. Vieram dois livros e o primeiro deles foi esse aqui, A Jornada Excelente, do meu amigo Pedro Pamplona. Esse livro está bastante interessante, ele fala sobre, ele dá alguns conselhos práticos e fala sobre essa jornada do ministério, do pastorado. Então é um livro muito interessante para você que está considerando o ministério. O outro livro que veio foi esse aqui, O Senhorio de Cristo, do Verne Poitras. Eu nunca li nada desse autor, mas sei que ele é super famoso. Esse livro aqui é da editora Monergis e ele fala justamente sobre o Senhorio de Cristo em todas as áreas da existência humana. Quem me conhece, quem me acompanha, sabe que esse tema é a minha cara. Então esse livro aqui já está na minha listinha de leituras. O último livro que eu recebi esse mês foi super especial, foi esse aqui, Lugar de Mulher é um de Deus de Ser, da Renata Veras. O lançamento foi em abril, no finalzinho de abril, um dia antes da Renata ir para os Estados Unidos. Ela foi para lá com sua família, para se preparar, para servir melhor a igreja. E a despedida deles foi no dia do lançamento e foi um momento muito interessante ver esse livro concretizado. A Renata tem um blog que chama Mulheres em Apuros. Se você não conhece, eu vou deixar linkado aqui embaixo para você ir lá conferir. O livro saiu pela editora Peregrino. A capa está lindíssima e tem textos com temas muito interessantes sobre o que é ser uma mulher aos olhos de Deus. Eu vou deixar o link da editora aqui embaixo se você se interessar pelo livro. Agora vamos para os livros lidos em abril. Eu finalizei esse livro aqui, O Universo ao Lado. Inclusive, eu já fiz um vídeo sobre ele, fazendo uma apresentação sobre a proposta desse livro aqui no canal. Eu vou deixar linkado aqui nos cards. E esse é um livro muito interessante para você começar a estudar cosmovisão cristã de uma perspectiva mais estruturada. Ele trata sobre diversas cosmovisões. Eu fiz várias marcações. E eu acredito que esse livro aqui foi um divisor de águas no meu estudo da cosmovisão cristã. Porque apesar de não ser um livro mega complicado, tem umas partes complicadas, mas ele assim como um todo não é um livro complicado e super difícil. Mas ele trata desse assunto usando uma linguagem mais filosófica, interagindo com outras áreas do conhecimento. É um livro muito interessante. Se você gosta desse tema, eu indico esse livro demais. E uma última dica sobre esse livro, se você está na universidade, se você está se preparando para ir para a universidade, principalmente de humanas, leia este livro. É sério, leia esse livro. Outro livro que eu li esse mês foi O Cristão Reformado, do meu amigo Iago Martins. Esse livro traz uma abordagem sobre os cinco pontos do calvinismo e os cinco solos. É muito interessante porque ele trata esses temas de uma perspectiva extremamente bíblica. Ele vai para o texto, ele não se baseia em documentos históricos. Quer dizer, ele cita os documentos históricos, claro, mas ele vai se basear primordialmente na Bíblia. É um texto muito interessante para você que está começando a estudar sobre as doutrinas reformadas ou para você que quer ter essa perspectiva mais bíblica sobre o calvinismo, sobre as doutrinas da graça. É um livro muito bom. Eu não li essa edição física. Eu tenho essa edição física, mas eu não li assim. Eu li no The Pilgrim, que é um aplicativo de streaming. Se você não conhece, eu vou deixar um vídeo aqui que vai te explicar certinho o que é o The Pilgrim. E lá tem muitos audiolivros, tem e-books, tem resumos de livros, tem devocional, tem textos, artigos, tem muita coisa no aplicativo. Eu vou deixar linkado aqui em cima e embaixo para você conferir. Outro livro que eu li, mas que eu não tenho aqui porque eu já emprestei, de tanto que eu falei bem desse livro, já me pediram emprestado. É o Desejo de Agradar Outros. Eu vou deixar uma foto dele aqui. Esse livro é do Lou Priolo e é da editora Nutra. Eu nunca tinha lido nada da Nutra, mas lá na Consciência Cristã, eu vi que os livros deles estavam super baratos, tipo, muito baratos mesmo. E aqui em Fortaleza é difícil de achar, então aproveitei e trouxe alguns para casa. E essa foi a minha primeira escolha, porque o tema me chamou bastante atenção. Ele fala sobre o pecado, que é temer aos homens mais do que temer a Deus. E também fala sobre o orgulho misturado a esse pecado. Gente, que livro profundo. Ele é profundo no sentido de que vai lá no fundo do seu coração e confronta a raiz do seu pecado. Como o tema é o desejo de agradar outros, ele não vai só nesse tema, nesse pecado. Vai também em outros que estão mais lá no fundo do seu coração, que tem relação com esse. E lendo esse livro, a gente percebe como esse desejo de agradar outros, como o temor dos homens, pode estar presente na nossa vida e a gente nem se dá conta. São várias atitudes, várias coisas que podem demonstrar esse pecado. E é muito interessante porque ele faz uma exposição bíblica, ele confronta mesmo o seu pecado, ele te bate, assim, muito. Você vai se sentir destruído, mas ele também oferece o evangelho como resposta a esse pecado. Então é um livro muito interessante, eu recomendo demais que você leia. O último livro de abril eu ainda não terminei e eu vou explicar por quê. O livro é o Vestígios da Trindade. Eu ganhei esse livro lá na Consciência Cristã, da Ismênia, já é o segundo ano que a gente se encontra lá na Consciência Cristã. Ela pediu para eu escolher e, claro, que eu escolhi um livro sobre a Trindade. Esse aqui é um livro de especulação teológica, então ele não vai te dar textos bíblicos e explanar esses textos. Ele vai fazer essas especulações refletindo sobre esses vestígios da Trindade na criação e na experiência humana. Ele apresenta esses vestígios de traços pericoréticos, que é uma característica da Trindade. Pericorese significa habitação mútua. O pai habita no filho, o filho habita no pai. E ele fala sobre essa habitação mútua nesses temas variados que ele aborda aqui. Eu comecei a ler o livro e passou lá do capítulo sobre a interação com o mundo, passou do capítulo sobre sociedade. E assim, é uma leitura densa, porque ele tem uma pegada muito filosófica. E ele não perde tempo te explicando, ele simplesmente pressupõe que você já sabe. Mas assim, gente, leituras difíceis são um desafio. E é interessante você ler esse tipo de livro que você vai crescendo, sabe? Você força a sua mente a se esticar, você vai buscando conhecimentos adicionais para você tentar compreender livros difíceis. E foi isso que eu fiz nesse livro aqui. Eu estou na metade e teve uns capítulos que eu fui pedir ajuda dos universitários, fui pedir ajuda dos meus amigos para tentar entender algumas coisas. E já deu uma melhorada. Então, eu dei uma parada para ler com mais calma, para ler, assim, nos momentos que eu tenho tempo para pesquisar, para ver um termo, assim, ir atrás, tentar entender. Porque, como eu disse, ele tem uma pegada bem filosófica e ele pressupõe que você sabe de algumas coisas. Então, eu estou tentando entender essas outras coisas para aproveitar melhor essa leitura. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse resumão. Me contem aqui nos comentários o que foi que vocês leram, se vocês conseguiram ler alguma coisa, o que foi que vocês acharam interessante em abril. Até o próximo vídeo e Deus abençoe você.